Os organizadores dos Jogos Olímpicos de Londres realizaram nesta sexta-feira o ensaio geral do revezamento da tocha olímpica. Eles simularam o 46º dia do trajeto, que consiste na passagem da chama entre as cidades de Laubrow e Peterborough, na região central da Inglaterra. Acho que a tocha significa para muitas pessoas o início dos Jogos Olímpicos. Daqui a três semanas, a chama será acesa em Olímpia e vai passar uma semana na Grécia. Ou seja, em 28 dias ela começa a sua jornada. A tocha terá 8 mil portadores que vão percorrer 12 mil quilômetros durante mais de 70 dias. No perímetro de 15 quilômetros da passagem da tocha, vivem 57 milhões de pessoas. Então vai ser um grande momento. A escolha dos portadores da tocha olímpica não foi uma tarefa fácil. Segundo os organizadores, o número de inscritos para carregar a chama foi cinco vezes superior ao número de vagas. Um privilégio e tanto para aqueles que conquistaram a chance de levar o símbolo das Olimpíadas. Estão sem palavras, é simplesmente maravilhoso. É uma honra e um privilégio carregar a tocha durante o ensaio geral. E o trajeto promete ser emocionante. Antes de chegar ao destino final, a chama deve ser transportada de barco e até mesmo de trem. O que é o trajeto? 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 O trajeto? Obrigado.